Lembra do desabamento de um prédio de 24 andares em maio de 2018 no centro de São Paulo? À época, dezenas de famílias ficaram desabrigadas. Agora o terreno que fica no Largo do Paissandu vai ganhar vida com a construção de moradias populares. O terreno segue cercado de Itapumes. Lá dentro, o mato cresceu. Sinais de construção mesmo, só num prédio ao lado e na igreja luterana, ambos afetados pelo incêndio e desabamento do edifício Wilton Pais de Almeida, no Largo do Paissandu, em 1º de maio de 2018. Um ano e dez meses após o desabamento, a promessa de transformar o local em moradia popular começa a se tornar realidade. O terreno do edifício que pertencia à União foi doado à Prefeitura recentemente e no local será construído um conjunto habitacional para famílias de baixa renda. O prédio que desabou tinha 24 andares, mas aqui será construído um empreendimento de 14 andares com cerca de 90 unidades habitacionais. A expectativa é que as obras comecem em 1º de maio, dois anos após o incidente que deixou 200 famílias desabrigadas. Os apartamentos terão 46 metros quadrados. Os beneficiados serão pessoas cadastradas em programas habitacionais da Prefeitura, com renda até três salários mínimos. A seleção dos novos moradores será feita quando iniciarem as obras. As famílias que moravam no antigo prédio não devem ser contempladas. Neste empreendimento não, até porque a quantidade de famílias que moravam no local é superior à quantidade de unidades que é possível construir legalmente naquela área respeitando a legislação vigente. Porém, essas famílias se encontram no auxílio aluguel com atendimento definitivo de habitação. Então, em algum momento, assim como já ocorreu em alguns empreendimentos, essas famílias vão receber uma unidade habitacional definitiva por parte da municipalidade. De acordo com os critérios do programa habitacional, 15% do imóvel serão reservados a mulheres vítimas de violência doméstica, idosos e pessoas com deficiência. Esta assistente social que acompanhou as famílias quando o edifício caiu entende que a fila de habitação seja respeitada, mas considera que os moradores atingidos pela tragédia deveriam morar num novo empreendimento. Eu acho que deveria ter sido feito uma triagem, realmente se levantar a necessidade dessas famílias e essas famílias teriam que ter prioridade. Por quê? Porque são famílias que na época do desabamento perderam tudo. O novo edifício vai custar 30 milhões de reais. Além dos apartamentos, terá área de lazer e cinco conjuntos comerciais. 235 mil pessoas estão cadastradas na prefeitura à espera de uma casa.